A Mônica já tá me chamando, tá perto, tá lá no Jardim América, próximo ADPCA. E olha só, a Mônica Novaes tá com o sinal agora restituído, tá ligada com a gente. Mônica, qual é a informação inicial aí? A preliminar que chega pra gente aqui é de que esse motociclista teria caído no Cascavel, né? Tentando salvar a moto, a moto teria ficado ali. Você confirma, o Corpo de Bombeiros confirma, eles estão procurando este homem aí, Mônica? Boa noite, Branquinho, confirmo sim, eles ainda estão dando buscas. Nossa equipe até flagrou agora, alguns minutos atrás, o momento em que um drone foi usado aqui neste ponto, né? Sobrevoando essa região pra tentar localizar. O Isaíldo Santos tá mostrando aqui o bueiro por onde o motociclista escorregou. Porque aqui, ó, ele vai mostrar, à esquerda do Isaíldo, é a Avenida C107, aqui no Jardim América. O motorista estaria vindo nesta direção em que os carros e as motos vêm. E aqui nesse ponto que tava muito alagado, tem um buraco ali na frente, né? Uma boca de lobo muito aberta. Então, nesse ponto que a água se acumulou, foi onde ele teria caído. A moto ficou presa aqui nesse guardrail. Inclusive, essa moto, ela está guardada ali na DPCA. A gente tá quase na esquina da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E ele, então, escorregou por aqui. Olha, uma situação tão perigosa, Branquinho. Quando a gente chegou aqui mais cedo, eu falei... A impressão que a gente tem é que é um tobogã aqui pra quem passa, quem tá passando a pé, de bicicleta, de moto. E logo ali, então, está o leito do córrego Cascavel. As equipes estavam aqui mais próximas, montaram esse drone, fizeram um sobrevoo. E agora, até as equipes que estavam aqui, elas já se afastaram, elas vão seguindo o curso do córrego Cascavel. Daqui a pouco, eu volto com uma entrevista com o tenente do Corpo de Bombeiros pra ter mais informações. E eu conversava com pessoas, com amigos desse jovem. Por enquanto, não estão divulgando o nome, mas o homem já foi identificado, o proprietário dessa moto. Um irmão, amigos, estiveram aqui no local. Se trata de um homem de 24 anos, que mora em Aparecida de Goiânia e que trabalha aqui em Goiânia. Ele estaria a caminho do trabalho quando isso aconteceu. E daqui a pouquinho, eu volto com mais informações. Nossa, Mônica, levante mais informações aí pra gente. Vamos torcer pra que ele seja encontrado, encontrado com vida. O Isaiu tava mostrando lá a imagem, se ele tiver passado naquele buraco ali, naquele bueiro, não sei. É, tomara que não, né, gente? Vamos torcer pra que ele seja encontrado com vida, porque as imagens são angustiantes.